Você vai ver agora a comovente história por trás de uma imagem que viralizou nas redes sociais. Olha só, a foto registra a felicidade de uma dona de casa que viu a filha ser escolhida como destaque na sala de aula. Dá uma olhada nisso, vamos lá. Uma menina feliz com uma grande conquista. O certificado de aluna destaque da escola. Logo ao lado dela, a mãe da estudante. Muito, muito emocionada. A foto foi publicada no dia 10 de novembro na rede social da escola. Emocionou de forma que não tem como expressar em palavras. A jovem da foto é Eloá, de 13 anos. Ela cursa o sétimo ano do ensino fundamental. Além dela, somente mais dois colegas de sala receberam o certificado de destaque neste ano. A mãe da Eloá já chegou chorando, então foi muito emocionante mesmo. Além da professora Tatiana, que dá aulas de língua portuguesa para Eloá, o professor de matemática Jefferson também ajudou a organizar a premiação e a selecionar os alunos. Essa superação que a gente viu nela foi o que chamou a nossa atenção. Nossa, essa menina conseguiu partir de um quadro que não era tão favorável, mesmo passando por essas dificuldades familiares que ela passou, ela sempre demonstrando muita força de vontade, muita luta em conseguir aprender. E quem registrou a imagem que viralizou nas redes sociais foi a Cecília, coordenadora escolar. Eu tirei foto de todos, mas quando eu bati a foto da Eloá, naquele momento eu virei para a Tatiana que estava do meu lado e falei, meu Deus, que foto linda. Famosos também se emocionaram com a fotografia. A atriz Thaís Araújo compartilhou e escreveu. O choro dessa mãe é a emoção do esforço de uma mulher que batalha para que os filhos tenham um destino diferente daquele que o Brasil lhe ofereceu. É o orgulho de ver que tudo valeu a pena. Queria dar um abraço nas duas e agradecer por essa imagem, por elas acreditarem na educação, por não desistirem. Eloá e mamãe, todo o meu afeto. Eloá é a filha caçula da dona de casa Maria das Graças de Oliveira Rosa, de 54 anos, e do metalúrgico e atleta Gessi Roberto da Rosa. Ele morreu de um ataque cardíaco em agosto deste ano. O casal teve quatro filhos. Até hoje, só o mais velho conseguiu terminar o ensino médio. Sobre a mesa, a carteira de trabalho do pai e as medalhas que ele ganhou em diversas maratonas. Gessi faz muita falta por várias razões, mas especialmente por sempre ter incentivado Eloá a estudar. Queria que o meu marido estivesse lá. E ele falava sempre com ela, assim, né? E nunca se pisasse nos outros, tenha boa educação e refeite. E ter caráter. Eloá revela que ficou surpresa quando ouviu o nome dela ser chamado para subir no palco. O certificado representa um momento de superação. Significou muito para mim, porque no começo do ano as notas estavam mais ou menos. Aí depois foi melhorando. Fiquei passando mais, conheci umas aulas, estudei mais em casa. Quando eu terminava a lição assim, aí algumas meninas pediam ajuda para mim e eu ajudava também. Generosidade e esforço que Eloá cultiva para realizar um sonho dela e do pai, tornar-se advogada. Eu acho uma profissão bem interessante também. Interessante? Defender pessoas? Sim, as pessoas boas. No bairro onde moram, Eloá e a mãe também ficaram famosas. Todas querem guardar uma recordação da família que emocionou o Brasil. Das lágrimas da foto famosa para o sorriso na nova imagem que a nossa equipe registrou. Hoje, Eloá e Maria estão famosas sim, isso é fato. Mas também estão ainda mais unidas para vencer o que vem pela frente. Afinal, foi com a mãe que Eloá aprendeu a ser forte. A guirinha é honesta, maravilhosa também, maravilhosa. Para a estudante, este é o momento certo para escrever uma nova história. Hoje no Sarau Literário da escola, tivemos uma homenagem para os alunos em destaque da escola. A menina estudiosa ficou famosa e hoje está contando essa história para vocês. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL